E aí Vamos chegar mais pertinho aqui Não sei se eu posso fazer essa bagunça aqui Porque sabe se a gente Fica-se mais perto que eu queria conversar com vocês Posso? Eu estou autorizado em qualquer coisa Fichar os bancos mais perto Fichar os bancos mais perto Fichar os bancos mais perto Fiz uma bagunça aqui Fiquei com a bagunça Fiquei com a bagunça